Música Quero agradecer a oportunidade da doutora Asfalto poder participar da PEI. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de falar com todo mundo que segue aqui o doutor Asfalto. A importância do nosso evento é a gente poder congregar todo mundo da cadeia da infraestrutura. Hoje a gente chegou a bater 1.200 pessoas simultâneas assistindo o evento. Então está sendo muito satisfatório receber todo mundo. A gente tem uma área toda aqui de filmagem, um auditório. A gente está fazendo streaming para o Brasil inteiro, tem gente de fora do Brasil assistindo. Música A gente faz as coisas com muito carinho, né? A gente quer educar, levar conteúdo, informação de uma maneira leve, extrovertida, para a pessoa que está assistindo. E felicidade poder contar com o ministro e escutar da boca do ministro que a PEI já faz parte do calendário nacional de eventos para a infraestrutura no país. É uma oportunidade, num evento que já entrou para o calendário da infraestrutura nacional, falar um pouco do que está acontecendo na nossa infraestrutura. É uma oportunidade de prestar contas e dizer o que está por vir. E a gente tem uma infraestrutura que está se transformando, vai se transformar cada vez mais. Então é um grande evento, uma grande oportunidade para mostrar o bom caminho que o Brasil vai trilhar nesse segmento. Música Parabéns para todos que estão participando da PEI e o sucesso é o Dr. Asfalto. Música 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 Música